Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos e eu sou Monique Marques. No vídeo de hoje, eu quero saber de vocês. Muitos perfis falsos andam tentando conversar com vocês. Eu quero ensinar pra vocês como distinguir um perfil fake, um perfil falso, já desde o início. Quando ele começa a te chamar, quando ele começa a conversar com você, quando você vê que um seguidor diferente está te seguindo, por que será que ele está te seguindo? Você nunca viu, não tem amigos em comum, não é da mesma cidade, como que ele te achou? Então, o interessante é você saber com dados que estão no Instagram a detectar um perfil falso. De todos eles, o primeiro é você olhar quando que ele abriu essa conta. Você pode olhar lá se ele abriu, sei lá, o mês passado, dois meses atrás e como que está a postagem dele. Se a postagem, por exemplo, hoje é dia 13 de setembro. Aí, vamos supor, ele começou a postar dia 2 de setembro. Aí, no dia 2, ele postou 5 fotos. No dia 4, ele postou mais 3. No dia 10, ele postou mais 5. Você vê que é um perfil armado, que é um perfil que não tem muita continuidade, correto? Na sequência, eu indico que você olhe quem são os seguidores dele. Quantos seguidores ele tem? Quem está seguindo ele? Então, se o perfil é de uma pessoa estrangeira, por exemplo, Quem que ele tem que ter mais de seguidores estrangeiros? Da mesma nacionalidade que ele, inclusive. Porque o que eu vejo muitas vezes é que os americanos vêm, né? Os perfis falsos americanos vêm aqui tentar conversar com a gente. E aí, você entra lá nos seguidores deles, Só gente da Nigéria, só gente da Índia, só gente desses países Oriente Médio. Aí, você pensa comigo. Se o cara é um americano, ele não tem família americana? Ele não tem vizinho americano? Ele não tem gente que trabalhe com ele americano? Ele não tem paqueras americanas? Apenas pessoal da Nigéria. Aí, você olha lá as pessoas da Nigéria, Que são mulheres e homens da Nigéria. Ou então, outros perfis falsos, Que também você tem que entrar em cada perfil pra ver se é. Então, a segunda coisa, Quem são os seguidores dessa pessoa enigmática? Que está tentando te conduzir a uma amizade, a um relacionamento. Também, você vai ter que ver quem que ele está seguindo. Olha que incrível. Os seguidores dele são todos nigerianos. Ele também segue os nigerianos. E um monte de mulher brasileira na sua faixa etária. Hum! Olha só que coisa, que coincidência. Como ele tem essa vontade de se apaixonar por uma brasileira na sua faixa etária. Não é verdade? Que ele já está procurando faz tempo a brasileira na sua faixa etária. E aí, você olha lá. Quem que ele está seguindo? Um monte de brasileira. E ninguém americano. Ou seja, ele não mora nos Estados Unidos, né? De nenhuma maneira. Porque ele não conhece ninguém nos Estados Unidos. Só que essa vez, latinas ou brasileiras. Ou as nigerianas. Fiquem atentos ao perfil que já existe lá no Instagram. Mas esse é um caso, tá? Onde que ele já tem esse perfil há algum tempo. Já conquistou seguidores. Já tem pessoas que ele está seguindo. E aqueles ainda que não tem quase seguidor? Você entra lá e tem 30 pessoas só. Ele está seguindo, sei lá, umas 20. Umas 30. E não tem quantidade suficiente. Dá uma analisada funda. Você pode pegar uma foto dele. E jogar no Google Imagens. E dar uma busca. Vê se aparece em algum outro lugar. Um outro perfil. E agora vem a cerejinha do bolo. Veja, eu descobri onde você consegue olhar. Para ver em que país o fulano abriu esse Instagram. Veja que bacana. Só que essa pessoa precisa ter mais do que 500 ou mil seguidores. Você vai olhar lá no canto direito no perfil dele. E vai clicar naquele menuzinho lá. Nos três pontinhos. E vai aparecer para você. Mais sobre a conta. Clicou aí? Vai aparecer a data que ele abriu o Instagram dele. E de que país que ele abriu essa conta no Instagram. E olha que incrível. Eu, como vocês já sabem. Comecei a aprender sobre o golpe. Porque um soldado Ryan. Que na verdade era o militar Tyler Thomas. Um americano. Que é muito famoso aqui no Instagram. Mas ele perdeu a conta dele. De tanto fake que fizeram com as fotos dele. Então a conta dele que era verdadeira. Sumiu. Faz o que? Um mês que não tem mais conta dele. Mas eu procurei. Né? Os outros Tyler Thomas falsos. E achei uma para mostrar para vocês. Onde que vocês vão ver. Aqui ó. Vai lá no canto direito. Tá vendo? Vai clicar no menu. Olha que bacana. A data que ele abriu a conta. E de que país. E ó. Que surpresa. Este Tyler Thomas abriu a conta da Nigéria. Gente. Não é surpreendente? Ninguém conhece né? A máfia da Nigéria. A gente nem sabe que eles estão alastrados pelas redes sociais. Inclusive no Instagram. Fazendo e acontecendo com tanta gente. Com homens. Com mulheres. Eles abrem contas falsas. Todos os dias. Cada pessoinha. Cada golpistinha. Tem mais de mil contas falsas. Para ludibriar. E extorquir dinheiro de suas vítimas. Pessoas que estão vulneráveis. Pessoas que estão na internet com boa fé. Achando que vão conhecer pessoas interessantes. E que vai cair do céu. Um gato. Igual o Tyler Thomas aqui. Querendo amizade com ela. Sabe onde eu conheci o soldado Ryan? Foi no Plant of Fish. No POF. Que é um aplicativo que nos Estados Unidos usam muito. Mas poderia ter sido aqui no Instagram. Eu conheci vítimas que procuraram o meu canal. Que também foram vítimas do Tyler Thomas. Fake da Nigéria. Que conheceram ele aqui no Instagram. E esse perfil. É um dos milhares. Que o Tyler Thomas tem. Como ele já tem mais de mil seguidores. Aí eu consegui ver que foi da Nigéria. Que abriu a conta. Olha que incrível. Eu queria mostrar a conta original. Do real americano. Para vocês verem que está nos Estados Unidos. Mas infelizmente. Ele perdeu a conta. Outra dica. Para quem achar que está conversando com o Tom Cruise. Com o Roberto Justos. Com pessoas celebridades famosas. Como o Christopher Hanfworth. Que também vem me seguir. Gente. As contas originais. De pessoas celebridades. Tem o azulzinho do lado. Verificado. O Instagram. O outro aplicativo. Lá o TikTok. Eles possuem verificação. Para pessoas famosas. Que possuem milhares de seguidores. Então. Se uma conta. Do Tom Cruise. Que não é verificada. Vier falar com você. Você vai acreditar que é o Tom Cruise? Não né minha linda. Por favor. Vamos parar de ser iludida. Ou do Faza. Que é o príncipe de Dubai. Você vai acreditar que uma conta alternativa. Que ele usa. Para falar exclusivamente. Com o amor da vida dele. No caso você. Alecrim dourado. Não né. E. Além disso. Essas contas aí. Dos. Celebridades. Você usa a mesma coisa. Vai lá no canto do lado direito. No menuzinho. Clica lá. Vai ver. Quando que abriu a conta. E o melhor de tudo. De que país. Que abriram a conta. Não é incrível isso? Eu adorei saber disso. E eu acho que vai ser muito útil. Para cada uma de vocês. Compartilhe essas informações. Para que menos gente. Caia no golpe. E piora aquele fake. Que pode ser alguém. Que queira usar suas informações. Contra você. Sabe aquele ex. Aquele ex-marido. Que quer utilizar isso. Lá no processo. Né. De divórcio. Ou então. Quer fazer chantagem. Ou então. Quer atingir você. De alguma maneira. E cria perfil falso. Ou a atual. Do seu ex. Que está incomodada. E cria um perfil falso. Ou a ex. Do seu atual. Que também está incomodada. E cria um perfil falso. Sei lá. Mil motivos. Para se criar um fake. Eu não entendo. Porque eu nem tenho tempo. Para cuidar. Das minhas coisas. Das minhas redes sociais. Mas eu queria criar um fake. Para investigar a vida de alguém. Não me importa. A vida de ninguém. Então eu jamais. Vou ter um fake. Enfim. Esses fakes. Que você já suspeita. Que você conheça. Quem seja. Mas você quer ter a certeza. Tem uma outra dica. Para te dar. Incrível. Você vai lá. No seu perfil. Clica no menuzinho. Lá em cima. E põe. Que você quer adicionar. Uma nova conta. E aí. Você vai pegar o nome. Desse fake. Do jeito que está lá. O arroba. Desse fake. Do jeitinho que está lá. E vai colocar lá. Aí. Como se fosse a sua própria conta. Entendeu? O que o Instagram vai fazer? Ele vai te falar. Eu vou te mandar a confirmação. Por SMS. E vai aparecer. Os últimos números do celular. E se você já tem. Na lista de contatos. Só confirma. Ah. Eu acho que é a ex. Do meu atual. O celular dela. O final. É 2020. Hora que aparecer ali. Que ele vai mandar. Uma confirmação. Por SMS. Para o seu celular. E o celular que aparece. É no final. 2020. Bum. Quem que é. Que está destalqueando. De quem é o perfil fake. Quem que está tirando. Só pais. Porque tem uns que chantageam. Enchem o saco. Você vai saber. Quem que é. Ai Monique. Mas não tem o telefone. Dessa pessoa. Não é. Como vai fazer. Você vai ter que achar um jeito de descobrir. Né querida. Procura aí. Saber. Quem que é o seu desafeto. Que pode ter criado um fake. Que usou o celular dela. Ou então. Você pode escolher também. Que responda por e-mail. Porque ele também vai te mostrar. Vou confirmar a sua solicitação. Para essa conta. Através do e-mail. Vai aparecer o comecinho do e-mail. E o final do e-mail. Se você tem acesso ao e-mail. Ou ao endereço de e-mail. Desse desafeto. Bum. Descobriu quem que é. Tem mil maneiras de descobrir. Quem está por trás. Um perfil fake. Ou pode ser a máfia nigeriana. Quando você abrir lá. Sobre a conta. País de origem. Nigéria. Olha que beleza. Ou então. Se for um desafeto aqui do seu Brasil. Pelo telefone. Pelo e-mail. Usado para criar. Essa conta no Instagram. Você dentro de um perfil fake. Você olha lá. Os comentários nas fotos. Se só tiverem. Linda. Lindo. Mas nunca nenhum comentário. Pessoal. Ou seja. Ai que gostoso. Que foi esse passeio. Nossa. Você vê que em casa. A gente não pode conversar. Quando você vai vir aqui. Ou então. Ai eu adoro a sua mãe. Dando um beijo para a sua mãe. Sabe comentário de amigos? Se você olhar no seu Instagram. Tem comentário pessoal. Por que que uma pessoa. Não teria esse tipo de comentário. Ele não tem amigos. Não tem vida. Só tem. Os biscoitos. Das vítimas. Que ele está seduzindo. Ali. Lindo. 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 Coraçãozinha. E não tem nenhum comentário pessoal. Nenhum comentário amistoso. Nenhum comentário que mostre engajamento. Ou ele posta uma foto. Ninguém dá like. Ninguém conhece ele. Ninguém dá like. Ou meia dúzia de likes só. Percebam quando é fake. É simples. Quando você está. Alerta. Sabendo que existe o risco na internet. É por isso. Que eu estou aqui. Falando mil vezes. Do golpe do amor. Tentando evitar que esses tipos se aproximem de vocês. Porque no momento de vulnerabilidade. Pode até parecer que não. Que é uma coisa muito distante. Mas quando você está carente. Meio numa deprê. Vulnerável. Um cara desses. Bem apresentável. Sabe. Com uma boa lábia. Os caras são estudados. Eles sabem fazer persuasão profissional. Psicologia ali ó. É o que mais tem. Ele acha o seu ponto fraco. E vai em cima. Essas pessoas. Vocês tem que manter distantes. Tem pessoas. Que são muito mais sensitivas. E elas começam a se colocar no lugar do outro. Empáticas né. E são muito mais amigável. Com esse tipo de gente desconhecida. Eu nunca fui. Eu sou meio estranha mesmo. Não dou muita chance. Mas há gente que gosta de fazer amizade nas redes sociais. Então. O que vocês tem que atentar. Quando é um perfil fake ou não. E faz uma videochamada. O Instagram faz videochamada. E presta atenção se numa videochamada falsa. Cuidado. Existem videos chamadas falsas. Eu nunca ouvi falar que houve uma videochamada falsa no Instagram. Que deve ser difícil. Emparelhar os vídeos. No Instagram. Mas eles levam você para o WhatsApp. Eles levam você para o Skype. Ou para aquele hangout nojento. E aí. Você viu uma videochamada. Achou que é de verdade. Só que não era. Sempre alerta. Igual. Vamos supor que alguém te disse. Olha Monique. Não passa naquela rua ali à noite. Porque ali tem um monte de craqueiro. E eles estão roubando o celular. Certo? Eu sozinha. Tendo outras opções de caminho. Sabendo que ali é. Há um risco. De ser assaltada. Eu vou passar naquele caminho à noite. Cheio de craqueiro que estão roubando o celular. Eu quero saber disso. É lógico que eu não vou. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou aqui dizendo. Não aceitem perfis falsos. Não deitrela para os perfis falsos. Porque é perigoso. Ah, mas eu quero ver até onde vai dar. Ah, eu estou carente. Não tem com quem conversar. Quero conversar. Quero aprender inglês. Quero falar com esses nigerianos do Mafiga mesmo. Vai que é um americano de verdade. Vai que eu sou um alecrim dourado. E sim. Ele me achou na internet maravilhosa. E quer casar comigo em três dias. Vai que, né? Vai que vai dar ruim. Então aqui. Como alguém me avisaria para não passar naquela rua perigosa. Cheia de craqueiro. Estou aqui para avisar vocês. Não aceitem perfis falsos. Estou dizendo como detectar um perfil falso. Então você está com a faca e o queijo na mão. Não vai me cair no golpe de um perfil falso. Não é? E aí? Gostou desse vídeo? Trouxe informações que vocês não sabiam ainda. Como mexer dentro da plataforma do Instagram. Para detectar um perfil falso. Você conhece alguma outra maneira. Que mostre que o perfil é falso. Como que você investiga se o perfil é falso. Deixe aqui nos comentários. E se você ainda não sabia de nada. E aprendeu agora. Também deixe o seu like. Sua gratidão. Seus comentários aqui embaixo. Me procure lá no Instagram. Para a gente trocar uma ideia. Se tiver dúvida de alguma coisa. Eu também tenho um grupo no Telegram. Que também falamos sobre golpe do amor. Enfatizamos a questão dos perfis falsos. Compartilhe com as outras pessoas. Nem todo mundo conhece essa plataforma. De uma tal maneira. Que saiba detectar perfis falsos. E ainda você nunca sabe com quem. Que as pessoas que estão do seu lado. Estão conversando na internet. A privacidade delas. E podem estar caindo no golpe sim. Compartilhe toda a minha playlist do golpe do amor. Você não tem ideia. Quanta gente vocês vão ajudar. E assim que você compartilha. Comenta. Dá like. Ou o YouTube entende. Que é uma informação de utilidade pública. E manda para mais gente. Que é o meu objetivo. Atingir o maior número de pessoas. Para que menos vítimas. Nós tenhamos. Aqui com esse golpe do amor. Superamos isso. Se você ainda não está inscrito nesse canal. Já se inscreva. E um beijo enorme para vocês. E até o próximo vídeo.